Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu vou apresentar pra vocês a nossa colheita de ervilha e vagens. Esse aqui é o nosso pezinho de ervilha. Pra quem não conhece, ó, a ervilha é assim. É a primeira vez que eu cultivo ervilha. E eu tenho outro pezinho ali que já tá pronto pra colher. Hoje eu vou mostrar pra vocês a nossa colheita de ervilha. E esse daqui é o nosso pé de vagens. Olha só, gente, como tá. Super carregado. Olha só isso aqui, ó. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem, ó. Chegar mais perto. Olha só, pessoal, isso aqui é apenas dois pezinhos de vagem. Olha quantas vagens que produziu aqui. Compensa muito, você gosta de vagens, tem um espacinho aí na sua horta. Compensa muito você plantar vagem, porque produz demais. Olha só que maravilha. E agora, vamos lá, pessoal. Eu vou colher aqui primeiro as nossas ervilhas. As nossas ervilhas, é... Eu plantei duas covinhas de ervilha. Cada covinha com dois... E a produção da nossa ervilha aqui é bem simbólica. Mas é pra mostrar pra vocês que é possível, sim, produzir ervilha em casa, tá? Olha só, vamos colher essas daqui. Olha só, vamos colher essas daqui. E essa daqui eu deixei secar, porque eu quis tirar algumas sementinhas pra replantar, pra ver como que vai ser a frutificação dela, a germinação dela. Pronto, pessoal. Essa aqui foi a nossa colheita de ervilha, bem simbólica. É... Mas o que vale é a satisfação, né? Vamos abrir uma ervilha pra vocês verem como é por dentro. Olha só, gente. Maravilhosa, né? Se você gosta também, é uma boa ideia aí cultivar ervilha. E agora nós vamos pra nossa colheita de vagem, pessoal. Que essa produziu demais. Como eu disse pra vocês, é a que foi plantado apenas dois pezinhos de vagens. E vamos lá. Olha só, gente, que lindas, olha. Olha só, gente, que lindas, olha. Colocar aqui na nossa vasilha. Agora eu vou colher pra vocês verem. Música Música Bom, pessoal, terminei de colher. E olha só a quantidade de vagens que rendeu. Nossa, eu tô muito satisfeita. Dois pezinhos apenas. E eu colhi essas grandes e também essas pequenininhas. Porque eu vou mudar o canteiro de lugar. Vou mudar a nossa horta de lugar. Então, todo esse canteiro que vocês estão vendo aí, tá tendo uma construção dentro dele. Então, eu tive que colher porque eu vou arrancar o pé de vagem. Vou arrancar tudo que tem aqui e transferir pra outra horta. E a colheita de ervilha foi essa daqui. Como eu disse pra vocês. Bem simbólica. Mas vale muito a pena, gente. Aqui deve ter mais ou menos mais de um quilo de vagem. Espero que essa colheita aqui incentive vocês a cultivar também, pessoal. E por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande beijo. Deixe seu like pra ajudar o canal. Compartilhe o vídeo. Abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.